A CIDADE NO BRASIL Tudo em bruxo e eu puder, não vai dar nada, eu não consegui Viver, 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 viver Não posso aprender, também posso ensinar, aberto ao novo e nunca cristal E tanto entre o e pensar em mim, viver o total, o mundo é e não é viver Viver, 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 viver Se dou um passo à frente, já estou em outro lugar Não preciso de só boletas, pois os pés eu vou usar Vai ter autonomia pra guiar Olhar pra qualquer lado e ter direito de me forjar